Congelado pra você que tem que comer bem, mas não tem tempo pra cozinhar, né? É isso aí. Quantas cozinhas diferentes você trabalha, Vicente? Aqui na loja eu trabalho com mais de 40 cozinhas diferentes. Cada uma com a sua especialidade. Exatamente. E hoje aqui eu separei uma cozinha especial, que é a Beta Congelados. Eu montei o Kit Shop Tour. Como é que é esse kit? Esse kit é composto por 15 pratos, aqui eu coloquei algumas amostras. Frango a caçador, nhoque ao sorro, filé de frango, lagarto a sal, molho de madeira. Exatamente. Isso aí é da Beta Congelados. O Kit Shop Tour, composto por 15 pratos pra duas pessoas. E além disso, antes de falar do preço, você vai ganhar essa bolsa térmica de brinde. Legal. Preço. Vai. 79,99. 15 pratos pra duas pessoas. Você pode pagar com chequinho, cartão, qual é que é? Chequinho 30 dias. Essa é a condição de pagamento. Chequinho 30 dias. Isso. Ou à vista, legal. Agora, pra sobremesa, pra você completar esse kit, tem o kit... Esse é o kit Momusso. Aqui funciona da seguinte forma. Você levando pelo menos três sobremesas, você vai pagar só R$ 3,99 cada uma. Levando três, cada uma custa só R$ 3,99? Exatamente. Eu tinha escolhido três, tá? Pro shopping espectador. Olha, bolo de chocolate e nozes, profiteroles e bolo mousse de chocolate. Pronto. Cada uma, R$ 3,99. Isso. Dá um total de R$ 11,97. Legal. Olha, de segunda a sexta, das 9h às 20h, no sábado das 9h até às 3h da tarde. Dois endereços. Alameda Lorena, 21... Não, 2138, pertinho da Rebouças, né? Exatamente. No final da Rebouças. Com o estacionamento em frente. Exatamente. Telefone aqui, Vicente. 282-8963. E Avenida Valdomiro de Lima, 105, telefone? 5584-9394, no Jabaquara. Com gelato. Vem. 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 Vem.